oi gente aqui estamos com mais um vídeo antes de vocês assisterem esse vídeo dá pausa aí porque eu tenho vídeos novos oi gente está fazendo é bom explicar pessoal que você está fazendo você está jogando o que aí só isso ficar tirando essas essas pobres criaturas aí descoloridas é meio confuso não tá pedindo ajuda para quem batman é aquela maninha que tá aqui não quer me ajudar ali foi a cabeça do seu boneco foi aproveite aí você pode escolher armas o que é isso aí na sua frente essa coisa transparente aí você não sabe jogar vai ficar difícil eu sei jogar nossa aquilo ali é um zumbi gigante olha você atira você atira para trás é esse aqui é você é esse meu irmão eu acho isso aí ah olha um esqueleto sai daí rapaz eu tô eu tô tirando para a menina sobreviver ah você tá ajudando aquela menina ali é é é gente eu não sei vocês mas esse jogo é muito muito confuso pra mim é muito confuso pra mim meu irmão eu sei que tá meu irmão eu sei que tá eu tô cercado você tá cercado dos zumbis é isso que acontece se você não correr gente é você não tá correndo você fica parado atirando eu fico parado atirando quando eu morrer sim mas se você correr e atirar você consegue você tem uma metralhadora que eu tô usando eu acho que tem uma metralhadora assim ali é você é seu bonequinho desmontou em pedaços foi igual o lego e também tem aproveita o intervalo explica o pessoal como é que funciona o jogo tá o jogo é você escolher as armas aqui ó olha quantas armas eu já liberei 1,2,3,4,5,6,7 armas é essa daqui é a metralhadora uma arma que atira de longe uma boa essa aqui é muito boa e essa aqui é inútil essa daqui é tomar de flecha e isso atira raio laser raio laser? não isso daqui tira bala de raio laser isso daqui atira essa aí tá com cadeado então quer dizer que você não pode usar ainda é tá com cadeado eu tenho que liberar é bom você escolher logo uma antes que comece a próxima sessão é eu sei mas eu vou pegar aqui ó essa arma aqui que é boa essa aquela arma aqui aquela arma é muito boa tá então você fica esperando aqui nessa sala de espera é eu vou eu fico esperando aqui porque quem morre com zumbis fica aqui olha aquela que eu fiz amizade panda marina ah tá no roblox ali tá o nome dela é little princess ah mas eu fiz amiga com uma que tem a mochila não é little princess que eu tenho não é panda marina que eu fiz amigo panda marina né o nome é panda marina tá certo então como você tá entretido aí com o jogo vamos encerrar o vídeo de hoje com eu tentando acompanhar esse tiroteio todo tocando pode ser? mas só que tem outro mapa de roblox tem outro mapa aqui ooo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música